O que define uma população indígena é o seu território. Ainda assim, é cada vez maior o número de conflitos envolvendo indígenas e fazendeiros, garimpeiros, proprietários de terras, produtores rurais. Terras indígenas é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Oiara Bonilha, antropóloga da Universidade Federal Fluminense, o cacique Ailton Araticum, da etnia Pataxó, e Gabriel Eduardo Schutz, professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o programa não está sendo ao vivo. As perguntas e comentários foram recebidos durante a semana no site do Canal Saúde ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita, e serão feitas ao longo aqui do programa. Cerca de 42% dos indígenas brasileiros vivem em terras não regularizadas e estão na luta para ter o seu direito à terra reconhecido. Eles dominaram essa terra antes mesmo dela se chamar Brasil, mas hoje, boa parte da sua população está confinada em pequenos territórios. Estima-se que no ano de 1500, quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, viviam aqui cerca de 2 milhões de indígenas. Já em 2010, ano do último censo do IBGE, eram quase 900 mil. As 305 etnias indígenas brasileiras vivem atualmente em territórios classificados em 4 modalidades. As terras indígenas tradicionalmente ocupadas, as reservas indígenas, que são aquelas áreas obtidas por doação, compra ou desapropriação por parte da União e que são destinadas à posse permanente de povos indígenas, as terras dominais, que são as de propriedade das comunidades indígenas adquiridas de forma legal, e as interditadas, que são propriedades confiscadas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para a proteção dos povos e grupos indígenas isolados. O processo para a criação de terras indígenas surgiu em 1973 e foi ratificado pela Constituição Federal de 1988. Tudo começa com a realização de estudos técnicos pela FUNAI. Em seguida, o Ministério da Justiça faz a demarcação da área e, por fim, um decreto presidencial faz a homologação do território. Em todo o Brasil, existem quase 700 áreas indígenas já legalizadas e mais de 100 territórios estão sendo estudados pela Fundação Nacional do Índio. De acordo com a FUNAI, 57% dos indígenas brasileiros vivem atualmente em territórios homologados. O território, para a população indígena, de uma certa forma, ele define essa população. Você não está ali, você não reivindica uma terra em abstrato. Você reivindica uma terra que lhe pertence por conta das questões de como você realiza a sua vida ali naquele território, por conta de como você realiza a sua saúde dentro daquele território, a sua cultura. E o que significa isso? Significa que você tem uma vida em torno daquele território que é específico, que é especial em termos da relação que você tem com o território e que deve ser preservado. Bom, antes de falar especificamente sobre terras, que é o nosso assunto aqui do programa, eu queria falar sobre a percepção, no ponto de vista de vocês, que nós brasileiros temos sobre ser indígena hoje no Brasil. Muitas vezes me parece que persiste algo idealizado e muitas vezes eu ouço também julgamentos muito severos sobre o que os indígenas deviam fazer ou não fazer, como se portar, como não se portar. Como é que na opinião de vocês funciona isso? Oiara, o que você acha? Eu acho que essa imagem dupla sempre acompanhou a visão que o ocidente tem da alteridade, do outro. Então, geralmente, por um lado, se idealiza uma imagem do índio aqui no Brasil, no nosso contexto, como o chamado Bom Selvagem, que, de certa forma, encarna todos os ideais que a gente teria perdido ao longo do nosso processo de civilização. Então, e por outro lado, seria uma imagem, como se fossem duas faces da mesma moeda. Essa mesma moeda, como ela, na verdade, não é real, a outra face é uma face, ela é facilmente negativa, facilmente, imediatamente, ela rebate numa ideia preconceituosa do que é o outro. Então, no fundo, tanto a imagem idealizada quanto a negativa são faces da mesma moeda que traduz um desconhecimento, um desconhecimento, uma ignorância do que é essa diversidade. Uma ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer. De não conhecer. Ah, Euton, como é que você vê isso? Como é que você vê como as pessoas veem os índios no Brasil? Como as pessoas não, como os brasileiros que não são indígenas, né? Olha, eu vejo, assim, uma visão muito pobre de espírito humano. Porque, independente de indígena ou não indígena, somos seres humanos como qualquer outra pessoa. Talvez essa visão perversa contra os povos indígenas vem do europeu que, quando chegou aqui, que topou só mata aí um povo, eles tinham uma nação, mas, porém, não tinha aquela visão dos europeus financeiramente de fazer impérios. Então, eles veem a gente como um povo preguiçoso, que morava em um lugar que não tinha nada, assim, na visão deles não era nada. Mas, na visão do índio, para nós era tudo e nós acreditamos que a terra é a nossa mãe terra. Porque dali é onde nós temos toda a nossa riqueza. Mas só que a riqueza do europeu é financeiramente. Como a gente é um povo que não construiu o capital como eles vêem e acreditam, aí isso torna nós como preguiçosos. E isso foi colocado na chegada dos portugueses. E hoje o nosso Brasil, por ser uma mistura de três raças, que, queira ou não, nós temos o português no sangue, nós temos o africano, nós temos o povo indígena. E é visto só duas raças. Que a raça originária que deveria ser vista, ela é totalmente escondida, preconceituosa, que é a classe indígena. Hoje a classe negra, ela ainda é mais bem vista, mais valorizada e respeitada, sabemos que ainda tem muito preconceito contra os irmãos negros, mas o índio ainda está muito atrás de ser visto, bem visto. Que ser visto, mal visto, nós somos isso, né? Muita gente, a maioria do povo brasileiro, ainda esconde, né? Eu não sei o que ele passa na cabeça dele, porque tem vergonha de se identificar que também é descendente indígena. A partir disso, como é que a gente pode pensar a questão da cidadania, quando a gente fala nos povos indígenas? Pois é, ali que há um grande problema também, nessa questão da forma em que o não índio vê o índio, começando até pelo uso da palavra índio, que reúne uma diversidade étnica e cultural muito grande numa única categoria que não é homogênea. É a mesma coisa que a gente fala do africano, né? Como se o africano fosse uma coisa só, né? E aí o índio também é uma coisa só, e a gente, o que você falou, o olhar sobre a alteridade, tudo aquilo que é o não branco, acaba sendo englobado como uma coisa só. E essa cidadania que você se refere, hoje em dia é uma cidadania bastante controlada, porque é uma cidadania que se mede em termos de inserção num modelo econômico, de uma forma de produzir. E todo aquele que tem formas tradicionais de vida, ou de construções, de autogestão, de formas de desafiar a ordem estabelecida, ele passa a ser um problema. Um problema que ou precisa ser tutoriado pelo Estado, certo? Quando não deveria, porque tem todas as capacidades de desenvolver a sua vida de forma autônoma e digna. E essa cidadania é negada. É negada precisamente porque não se insere na forma em que o modelo de produção quer que esses que considera subalternos deveriam se inserir. Mas como é que isso aparece? Existe ainda uma tutela jurídica? Como é que são vistos? São vistos como cidadãos? Isso aparece, por exemplo, quando nós pesquisadores precisamos trabalhar com populações indígenas, é considerado populações vulneráveis. E o Estado toma, do momento que forma políticas públicas de proteção dessas populações específicas, vamos dizer assim, ele se faz responsável através da fundação, por exemplo, a FUNAI. Ele se faz responsável por determinadas proteções e sistemas só deveriam se fazer. E também é uma coisa bastante ambígua, porque não precisariam do Estado, precisariam de ter o respeito que merecem e a sua dignidade respeitada. Como é que você vê isso, Ailton? Essa questão, até para a gente entender também, como é que essa relação com a FUNAI acontece? A gente hoje vê a política pública. É uma faça. A FUNAI hoje também está praticamente, digamos assim, mas uma faça também, porque a FUNAI hoje não tem autonomia de resolver nada para o índio. Muitas vezes, alguns funcionários se omitem, se aproveitam da situação que a FUNAI passa para poder não procurar também fazer nada pelo índio. E a política pública, quando se trata de política pública, é para se tratar de uma cidadania de igualdade social para todos nós, toda a nação brasileira. Muitas vezes, as políticas públicas só chegam onde eles querem. E onde eles não querem, não chegam. Então, eu não vejo ela como uma política pública. Eu vejo ela muito definida, interesses de alguns. A verdade está aí, a realidade está aí, o que aconteceu hoje com a nossa comunidade e várias comunidades também já têm passado por esses processos. Não chega às políticas públicas como se deve chegar. Vou pegar o gancho do que aconteceu, que no Mato Grosso do Sul, na Bahia, conflitos entre proprietários de terras e indígenas parecem não ter fim. A luta pelo direito à terra é uma constante na vida da maioria dos indígenas brasileiros. Mesmo aqueles que vivem em áreas homologadas, muitas vezes têm suas terras invadidas. Há exemplo do que aconteceu com os Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul. Em junho deste ano, até a Força Nacional foi chamada para acabar com o conflito entre fazendeiros e indígenas pela posse de uma área já homologada como território indígena. E se por um lado, há o desrespeito à lei, por outro, existem aqueles que ainda nem foram contemplados pela legislação. De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010, cerca de 380 mil indígenas em todo o país ainda não têm um local definitivo para abrigar suas aldeias. Nós temos, por exemplo, muitas comunidades indígenas que estão acampadas à beira de estradas ou em fundos de fazendas, aguardando a demarcação de seu território. Este é o caso das 30 famílias que moravam na aldeia Araticum Pataxó, no município de Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. Em maio deste ano, uma equipe do Canal Saúde visitou a aldeia para a gravação do programa Canal Saúde na estrada. Os índios Pataxó já ocupavam a área, que tem 200 hectares, há mais de dois anos. A aldeia contava com casas, uma escola, um centro cultural e uma pequena unidade de saúde. Tudo foi destruído no dia 13 de setembro, quando uma ação de reintegração de posse, ordenada pela Justiça, foi cumprida pelas polícias federal e militar. Desde então, a maior parte dos indígenas que moravam na aldeia Araticum está acampada às margens da rodovia BA-001. Isso é o que aconteceu lá, no que você estava falando para a gente antes de eu chamar a matéria. Aí a gente tem a presença do Estado armada e de uma forma violenta. Como é que a gente pode entender isso também, ainda, porque eu queria insistir nessa questão de como que as pessoas que não são indígenas vêm, porque, por exemplo, resulta que eles precisam ficar nas margens das rodovias. E as pessoas que passam por ali, muitas vezes, também julgam aquilo sem o conhecimento da história. Como é que a gente pode falar sobre isso e alertar as pessoas que as coisas têm uma história, justamente? Acho que o Ailton falou uma coisa importante, agora há pouco, quando a gente estava falando dessa imagem do índio, que ele falou várias vezes a palavra visível, invisível. Então, acho que, juntando com tudo o que foi dito, acho que tem um aspecto importante da luta indígena hoje, que é a questão de tornar essas populações visíveis e sua diversidade. Porque essa ideia do índio genérico, ela acaba criando essa invisibilidade. Ou seja, as pessoas indígenas humanas reais, elas não são visíveis aos olhos da população local, que vive nas regiões, que são, na verdade, historicamente, regiões tradicionalmente indígenas. Historicamente indígenas. O Brasil é um território historicamente indígena. Se essa visibilidade não for conquistada, não for reconhecida a esses povos, o preconceito só vai se reproduzindo, ele só vai se replicando e ele só vai reforçando questões que você apontou, que são essas questões econômicas locais. As disputas por recursos. São as disputas por recursos, juntas com essa invisibilidade, que fazem com que, por um lado, o Estado possa passar por cima da existência dos povos indígenas, ou conquistar territórios para explorar recursos, ou os proprietários privados se valerem dessa mesma invisibilidade. Então, o descaso do Estado, ele só abre, de certa forma, as portas para todo tipo de violações de cunho, mais ou menos particular, segundo os casos, porque, segundo os casos, a gente tem situações diferentes. Não sei, acho que essa questão da visibilidade, isso vem de muito longe, porque, se a gente vai lá nos manuais escolares, essa imagem do índio, esse clichê, essa imagem do índio genérico já está lá. A gente não sabe, a gente não é instruído sobre essa diversidade. Então, tem os problemas, uma coisa vai puxando a outra, e, quando a gente chega num local como o Mato Grosso do Sul, o preconceito gigantesco, que é praticamente um apartheid, que se observa num Estado como o Mato Grosso do Sul, de certa forma é banalizado, porque isso não é combatido, justamente pelas políticas públicas, na escola, na universidade, isso é combatido, mas numa medida muito, muito pequena ainda. Perto da grandeza do problema. Exatamente, me parece, pelo menos que... E a gente fica sempre, você fala, desde as crianças, que na escola, quando a gente precisa entrar em contato com a realidade, a gente ainda fica à mercê desses clichês, dessas questões todas. Quando a gente fala em reintegração, o que é reintegração nesse caso? Como é que a gente pode entender essa palavra dentro desse contexto? Olha, quando a gente fala de retomada, nós entendemos bem que nós estamos retomando aquilo que é nosso, por direito. E na lei, como se fala, retregação de posse é como se estivesse entregando uma posse, que seria de uma pessoa, ganhou lá na justiça e ele está tomando de alguém, como disse, tomando, como foi a realidade que aconteceu e acontece, mas a retregação de posse, tomando de algumas pessoas para poder entregar a uma pessoa. Aí é onde que nós entendemos retregação de posse. Como se estivesse devolvendo, se a gente não tivesse tomado algo de alguém, e a polícia vai lá e faz a retregação para o próprio... Porque essa terra ainda não era homologada em nome de vocês. Ela não é homologada, ela não é. Ela foi feita um estudo pela FUNAI e por interesse social, porque se for aquela demanda de fazer o estudo antropológico, vai ser um processo muito demoroso. E como a FUNAI está aí, como está sabendo a situação da FUNAI, está sem condição nenhuma de fazer trabalho, a gente apelemo para os órgãos de governo, igualmente a própria Câmara Municipal de Santa Cruz Cabral, fez vários requerimentos para a FUNAI em Brasília. O gabinete do deputado Deviso Magalhães em Brasília também fez requerimento para o próprio FUNAI também com interesse social para poder fazer essa doação para a comunidade, para a fundação da reserva. Mas até aí o processo estava em alta instância para ser julgado. E aí, de repente, o juiz local lá de Onápolis, ele entendeu e assinou a retregação de posse e a polícia foi lá. E aí, voltando agora para o Estado, a gente vê, para as políticas públicas, seja uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, melhoria para a vida dos menos favorecidos, o governo alega que não tem dinheiro. Agora, para fazer um aparato de guerra daquele fortemente armado, aí tem recurso para desamparar várias famílias, se dá onde tirar com o seu próprio sustento, idosos, crianças, e jogou lá, como disse, tira daqui, para mim não importa onde vai ficar, ele quer saber que tira e favorece o empresário. Inclusive, a mulher é de Curitiba e o marido americano. E eles não moram no Brasil, eles moram nos Estados Unidos. É uma área que a gente estava abandonada há mais de 10 anos, é uma área improdutiva. E a gente, quando chegamos, totalmente conseguimos reestruturar toda a área. Tomemos logo a iniciativa de tomar toda a reserva, porque era uma área muito visada pelos caçadores. Já na chegada, impedimos logo de fazer, o caçador está caçando na nossa reserva. E só tem uma área aberta, onde fizemos as nossas moradias, que é uma mangabeira, uma fruta nativa da região. E 80% da área é mata nativa. Cinco da área também. Porém, já está em um processo bem avançado, mas a primária mesmo já foi desvastada por grandes fazendeiros há alguns anos atrás. E essa senhora tinha um caseiro lá, que de vez em quando, que mora na cidade de Cabralha, só tirar madeira para vender. E quando nós chegamos, tomamos conta de tudo isso. Hoje, graças a Deus, nós já temos diversos animais selvagens lá na nossa reserva, do Catitu, inclusive a própria anta que sai da reserva da Veracel já faz visita à nossa reserva. Vários bichos que não se encontravam lá, hoje já tem vários pássaros, igualmente um macuco que já estava em extinção, hoje nós já temos bastante macuco lá na nossa reserva, em um período de pouco tempo. Então, a gente vê que o quanto a gente, a reserva para nós é importante, não só para moradia, muito pelo contrário, o nosso pensamento é além disso. O nosso pensamento é construir uma reserva para se vir de um exemplo para as pessoas saberem da importância da preservação para esse mundo. porque lá a gente estava já construindo um viveiro de mudas, a gente já estava recebendo alguns visitantes, já estava indo lá fazer visita a gente, um turista, como é uma região de um fluxo turismo muito bom, e já para doar mudas de frutas nativas e árvores nativas, para as pessoas tanto plantarem lá dentro da reserva, como pode também levar para as suas fazendas, para os seus sítios, para poder conscientizar as pessoas a importância, que uma árvore, ela pode garantir muitas vidas, uma sombra de uma árvore, ela pode garantir muitas vidas, e as pessoas, pela ganância do dinheiro, da riqueza, não vê esse lado bom, a importância que tem uma árvore, quanto uma árvore, ela pode garantir uma água potável. E a nossa reserva, o nosso pensamento era esse mesmo, manter, porque a nossa região lá está sendo muito vista, depois da chegada da Alemanha, da Copa do Mundo, e está abrindo vários condomínios na região, então, algumas matas estão sendo muito desmanchadas, para construir condomínio, ter um condomínio lá mesmo, que a Teoria e o Porto estão fazendo dentro do condomínio, então, imagina como vai ficar daqui a Mausana, aquela região, onde era uma costa bonita, de coberta de uma mata atlântica, e hoje, alguns pontos que tem, alguns pedacinhos de mata, onde tem a reserva da Veracel, tem a reserva da Jaqueira, que é um ponto marco também do nosso pataxó, e tem agora a reserva Araticum, que nós não sabemos como vai ser o futuro dela, se a gente vai ter ela de volta, ou se vamos perder, e para onde nós vamos. Porque isso ainda corre na justiça. Ah, ainda corre na justiça. Posso acrescentar uma coisa? Eu acho que o que o Ailton está falando é muito sério, porque através do que está acontecendo na comunidade dele, a gente pode realmente perceber toda uma política de desmonte da legislação indigenista do país, que vem de uns 10 anos para cá, mais ou menos, que está acontecendo de 10 anos para cá, porque no caso da terra deles, que era uma retomada, e como a gente falou, isso é uma questão histórica, uma questão de uma dívida histórica que o próprio país tem com esses povos. tem uma questão aí que está acontecendo agora, que eu acho que apareceu agora no que a gente viu aqui no programa, que são simplesmente terras, inclusive terras já homologadas, mas cujo decreto ainda não foi assinado, porque elas estão engavetadas, congeladas lá na FUNAI, por decisões e questões políticas, e que estão sendo revisadas e desapropriadas, inclusive, quer dizer, tem comunidades, já são quatro, se não me engano, terras indígenas no Mato Grosso do Sul, que foram revogadas, não, três no Mato Grosso do Sul e a de Porquinhos, no Maranhão, é dos Canela, Panhecrá, que foram literalmente revogadas, quer dizer, são processos de demarcação, que são processos longos, como você falou, e que quanto menos a vontade política mais longa é o processo e que na sua fase final estão sendo revogados completamente através de um dispositivo, na verdade, de uma tese chamada Marco Temporal, que apareceu no julgamento do STF da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em outubro de 2013, que naquele momento foi declarada pelo STF como não vinculante, ou seja, é uma tese que segundo a qual não se poderia mais, não se poderia reivindicar, os povos indígenas não poderiam reivindicar uma terra se ela não fosse ocupada tradicionalmente no momento da promulgação da Constituinte de 88, ou seja, 5 de outubro de 88. Ou seja, se ela não tinha, ela não era ocupada antes, ela não pode ser reivindicada. Esse marco temporal é uma tese, é uma criação jurídica. É uma criação total. Ela, primeiro, é anticonstitucional completamente, mas ela está sendo mobilizada, apesar de ela ter sido declarada não vinculante pelo próprio STF, ela está sendo mobilizada por ruralistas, por fazendeiros, por governos locais para revogar processos de demarcação em curso. Então, isso é muito sério e é muito grave atualmente. Eu vou interromper por causa do tempo, eu volto passando a palavra para você. A pessoa de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre terras indígenas. Nossos convidados são Oyara Bonilha, antropóloga da Universidade Federal Fluminense, cacique Ailton Araticum, da etnia Pataxó, e Gabriel Eduardo Schultz, pesquisador do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da ENSP, da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o programa não está sendo ao vivo. As perguntas e comentários foram recebidos durante a semana no site do Canal Saúde ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Gabriel, você queria complementar no bloco anterior? Sim, particularmente a ideia de como as palavras, elas são importantes para construir sentido. e quando a gente diz que ao utilizar a palavra índio está fazendo uma invisibilização da complexidade humana e cultural diversa que tem todos esses povos nativos americanos que já foram, já passaram por tantos genocídios e parece como que tudo fica igual, também, simetricamente, nós fazemos uma invisibilização ao chamar ao poder judiciário de justiça. que o que acontece o tempo todo nós somos permeados por esse senso comum na reportagem apareceu nas nossas falas a gente fala a justiça a justiça na virtude e aí quando a gente fala a presença do Estado a presença do Estado é do poder poder judiciário no caso específico que foi que emitiu o mandado de reintegração e aí quando a gente invisibiliza poder judiciário com justiça nós estamos vendo a dimensão total do Estado não só do poder judiciário mas de todos os poderes que constituem o Estado e a gente tem ideia de que o Estado é um sujeito social mais e na verdade é um espaço de disputas e aí fica claramente claramente exemplificado em decisões como essa que são vários os atributos os interesses as questões que estão em jogo que fazem com que o poder do Estado como o poder judiciário emita uma ordem de reintegração desse tipo porque é permeado também por interesses como o executivo legislativo e os demais então chamar justiça o poder judiciário fetichiza essa relação de que o Estado realmente ele é um espaço de disputas nesse espaço de disputas as etnias tradicionais os povos tradicionais não são indígenas mas também quilombolas caixaras agricultores familiares e todos os que estão sofrendo com esse a gente poderia dizer assédio para o uso fruto das terras eles estão sendo vamos dizer igualados por uma mesma ameaça e essa ameaça de alguma forma é instrumentalizada e é legalizada pela ação do Estado quando nós estamos discutindo homologação e a gente está vendo que a homologação já não é mais suficiente o que está acontecendo porque que alguma coisa que começou a ser discutida com muita boa intenção mas em outro contexto histórico como foi a questão indígena que vai ser feita com a questão indígena na questão dos seus territórios e tem toda a visão dos antropólogos lógico como a nossa colega Regina tal falou que o território não é uma a reivindicação do território não é qualquer coisa é uma história é uma tradição é uma cultura mas do outro lado aqueles que disputam que conflitam por essas terras que não estão nem pouco interessados em esses conhecimentos em essas sabedurias em essas histórias em esses valores de vida o que que disputam uma questão que é nova nessa situação que nós temos é que não estão mais disputando nem sequer propriedade eles estão indo usar a terra indígena isso no Mato Grosso no Mato Grosso do Sul é mais visível talvez que na Bahia porque ali a vamos dizer a força motriz da questão é o agronegócio o agronegócio hoje em dia não precisa mais também ser o dono da terra a tecnologia permite fazer plantações colher levantar a riqueza ir embora e deixar um deserto para trás envenenado ainda com agrotóxicos e aí esse é o sufruto que se faz das terras indígenas no caso da Bahia tem uma dupla ainda dupla tripla ameaça de forças motrices que estão tensionando esse uso da terra indígena por um lado também o agronegócio diversificado nas plantações de eucalipto por exemplo que grandes empresas lá estão fazendo e também a questão turística a questão turística eu quero chamar a atenção disso o capital hoje em dia ele é flexível ele não quer se assentar ele quer lucrar e essa construção de resort que está sendo feita mobilizada talvez pela valorização que deu e a visibilização que houve com a seleção mundial em todo o mundo foi mostrada a beleza do local a harmonia entre os alemães jogadores de futebol e a receptividade da população local valorizou captou o interesse e provavelmente acha uma especulação em relação ao uso dessa terra para lucrar um tempo não para produzir o desenvolvimento local e essa questão é muito tem que nos chamar o tempo todo a atenção entre a simetria que se produz no custo local das pessoas que vivem naquele território que precisam daquele território para produzir seu alimento sua vida sua qualidade devido a sua espiritualidade sua religiosidade e quem está lá apenas para lucrar também temporariamente porque o dia que aquilo não der mais lucro vão ir embora e vão deixar o deserto para trás bom a gente vai ver agora um vídeo que retrata as atuais condições dos integrantes da aldeia Araticum após o processo de reintegração de posse um filme produzido e realizado pela equipe de Arupup documentário Gilmar Júnior Felipe Casimiro Laura Peckman e Simon Knopf A gente teve pouco tempo para tirar as coisas a gente já sabia que eles estavam vindo em tão grande quantidade como mais ou menos 12 carros da polícia tanto federal como CAEMA a gente nunca fez nada a gente não levantou a voz e principalmente a gente não tinha armas a maneira grotesca como falaram que normalmente pouco importa se as nossas crianças têm escola ou não se as nossas crianças vão passar necessidade ou não se ela vai ter um lugar para morar um lugar para viver agora destruíram a escola o centro cultural o nosso poço de saúde todas as casas tínhamos cerca de 15 casas tudo construído com as nossas mãos é simplesmente calar e ouvir nós estamos aqui na margem da BR com as nossas crianças adoecendo porque estão fora do seu lar e até hoje ninguém se manifestou só porque nós somos índios então hoje nós estamos aqui esse movimento fazendo uma nota uma carta de repúdio a decisão desse juiz equivocado você achar que ele é o dono da razão esquecendo do direito humano de cada cidadão faço apelo para o Brasil e para o mundo que seja mais humano porque nós estamos sendo humilhados massacrados eles pensam duas vezes antes de fazer isso que estão fazendo com as comunidades indígenas que nós não somos invasores o momento em que você não tem uma defesa e você está sendo ameaçado deixou você tão vulnerável assim as crianças eu acho que uma coisa que marca principalmente a cabeça delas elas vivenciaram coisas que crianças não deveriam vivenciar meu nome é Agua Rotimbato tenho nove anos e fiz esse desenho aqui os os polucial expulsando a gente da nossa aldeia e o nosso cacique estava tentando falar com o polucial quer dizer que nós tinha como ficar lá e não tirar a gente aí eles mesmo assim tiraram todo o material da escola se encontra aqui as margens da estrada e eu permaneço trabalhando com as crianças as margens da estrada como vocês estão vendo aqui nós temos esse desenho de um dos meus alunos uma criança de 11 anos ele colocou um texto quem sou eu? eu sou Ismael da aldeia Araticum que fica perto da pista no quilômetro 2 perto da praia eu fui expulso da minha aldeia mas eu quero voltar pra lá eles destruíram minha casa foi esse o texto e aqui ele retrata um pouco da destruição que foi feito e aqui ela A gente tem aquela vontade ainda de voltar e refazer tudo de novo. Porque eu acho que é assim que funciona a comunidade. Aquilo que cai e levanta de novo. E justamente, eu acho que é isso que significa o espírito, que a gente tanto preserva. Caiu por um, levanta por todos. É emocionante em vários aspectos. Primeiro, por causa da solidariedade a essa dor, tão fortemente representada pelas crianças, mas também pela força, essa fala dela no final. Caiu por um, levanta por todos. Que é uma coisa que a gente vê que mexe muito com a gente que ainda está tão acomodado em outros lugares, nas nossas grandes cidades, achando que conhecemos as coisas e que podemos julgar as coisas com esse olhar. Mas algumas palavras têm aparecido bastante aqui ao longo do programa. Uma delas foi essa, ignorância. Como os povos não indígenas ignoram. A questão do poder que você trouxe, que é muito fundamental da gente colocar aqui. Essa invisibilidade que a gente precisa lutar e a especulação que acaba se aproveitando disso tudo para se estabelecer nesses lugares. Mas eu queria justamente falar um pouco dessa questão do poder que você trouxe. De como que esse poder vem com tanta força e de como que a gente não consegue repercutir isso na sociedade de forma que isso seja claro, que a gente se sinta atingido também. Tem a ver com o que a gente falou aqui. Mas como é que a gente pode falar isso para essas pessoas? Como é que a gente pode dizer para elas que isso que está acontecendo tem a ver conosco? Bom, eu acho que os que falam melhor isso são os próprios indígenas. E como a Ailton já colocou aqui, ele apontou vários aspectos de como é a vida desses povos. Acho que tem duas ideias importantes para apontar em relação a essa questão. Então, a primeira, em relação à questão do poder, é que o que está em jogo hoje no Brasil e em muitos outros países do mundo, na verdade, na América Latina também, mas do mundo de forma geral, onde há uma diversidade cultural que tem que sobreviver a um rolo compressor ligado aos poderes e às suas complexidades, é a questão de uma guerra. O que está em jogo é uma guerra de mundos, de visão de mundo. A visão de mundo não é a mesma. E até a gente não, de certa forma, assumir isso como uma questão de guerra, não no sentido, obrigatoriamente, da violência, e sim do confronto. São duas visões de mundo que estão se confrontando de forma muito evidente. E o que a gente não está conseguindo, nós, não indígenas, é ouvir. E uma das pessoas mais incríveis que está dizendo isso em alto e em pontão são as lideranças indígenas que estão colocando isso muito claramente para nós não indígenas. Eles dizem, para resumir assim, vocês não estão vendo e não estão ouvindo que a gente vive nessa terra há milênios sem destruir. E vocês não sabem viver nesse planeta sem destruir. Olha para a gente, desinvisibilize-nos para poder enxergar como a gente sabe viver sem destruir. Basicamente, o Davi Yanomami, Davi Kopenawa, que é uma liderança Yanomami muito importante hoje em dia, ele diz assim, os não indígenas são surdos e são cegos. Eles não conseguem ouvir o que a gente está simplesmente dizendo há milênios e mostrando simplesmente por estar aqui vivo, porque eles estão vivos. A força que você mencionou das crianças é porque apesar do genocídio, dos genocídios contínuos e constantes e que continuam sendo perpetrados, eles estão vivos. E é isso, em terras onde não precisa de agrotóxico para plantar, em terras onde não é a destruição que pauta a relação do humano com a natureza, e sim a convivência, o respeito. E aí que vem o outro perigo, que é o perigo das comunidades auto-gestionadas, porque os índios estão nos mostrando um caminho que apavora o poder estabelecido econômico na forma de produzir capitalista, mas também da centralidade das políticas públicas verticais do Estado. O Estado também não quer que comunidades mostrem o sucesso da auto-gestão. E esse é o caminho, como a Ailton está comentando, que os índios têm. Por isso que eu falo assim, não é questão de dar uma mão, é questão de tirar o pé de cima. Que fantástico. Ailton, a maneira com que a menina fala, ela tem 15 anos, como ela chama? É a Alice. A Alice, a maneira com que ela fala, e até a própria maneira como as crianças se expressam, é de uma clareza, que só deixa mais claro como somos surdos. Como é que vocês se organizaram nesse sentido? Porque essa escola, por exemplo, continua funcionando. Funciona. A destruição da aldeia de vocês levou vocês para esse lugar, ali na beira. Mas a aldeia continua trabalhando esses valores que foram colocados aqui. A gente fez um galpão para alojar a gente e tiramos uns passos para poder, todo dia a professora está dando aula, como é poucas crianças, dar aula lá no local. E só não estão plantando e nem trabalhando o nosso artesanato, que a gente lá vivia praticamente mais do artesanato do que da própria agricultura. Não tem espada de agricultura. E o artesanato foi, muitas peças que nós tínhamos, ficou para trás, foi no bar dos entulhos. E lá a gente não tem forma nenhuma de como trabalhar mesmo com o nosso artesanato. Porque a gente não tem a matéria-prima, quem trabalha com a matéria-prima, argila, madeira morta, a semente do mato. E nós estamos lá hoje vivendo praticamente de doação mesmo. Para se alimentar, nós estamos vivendo de doação. As pessoas estão passando. Tem pessoas muito boas também, nós vivemos num mundo meio pouco rebelde, mas também tem pessoas boas. Está se comoveu com o que aconteceu. E está lá. Sempre está doando. Agora, como já passou mais uns dias, aí já começou a parar mais um pouco a doação. Mas nós estamos conseguindo se manter, sim. Como é que você responde para essas pessoas? Você falou isso no primeiro momento que você falou, quando a gente está falando aqui dos preconceitos que existem contra os povos indígenas. Você falou a palavra preguiçoso, que muitas vezes as pessoas dizem que os povos indígenas são preguiçosos. Como é que você responderia a uma fala como essa? É simples. Eles têm que provar que nós somos preguiçosos. Porque se nós fossemos preguiçosos, nós não estávamos sobrevivendo até hoje. Resistindo toda a maldade, a crueldade contra os povos indígenas. E nós, indígenas, nós nunca dependemos de dinheiro para a sobrevivência. Nós temos o conhecimento dado pelo nosso criador da gente viver da própria terra sem precisar de dinheiro, sem precisar de agrotóxico para fazer uma planta bonita, sem precisar de nada. A gente sempre vivemos. E, claro, que a gente não somos competitivo a mercado, a fazer grandes lavouras visando o financeiro. A gente, o nosso pensamento é fazer lavouras para o sustento da comunidade. E até um pouco além, né? Alguns mercados, algumas feiras. Várias comunidades hoje têm suas rocinhas, podem estar levando para as feiras locais. E, por não ter tanta condição financeira, a gente também faz um trabalho, é uma alimentação de qualidade. A gente, de forma nenhuma, a gente joga remédio no solo, porque nós sabemos que não está prejudicando só a nossa saúde. Nós estamos prejudicando o bem-estar de todos, né? A terra, a água, a mata, e as pessoas que têm aquela visão de dizer que um dia é preguiçoso, porque nós não temos, assim, grandes lavouras, que a pessoa só acha que se a pessoa é trabalhador, se produzir muito, né? Como vários agricultores, né? Tem aí multinacionais aí com sojas, milhões de alqueiros. Então, eles acham que só esses aí que são trabalhadores. Mas só que esses trabalhadores, eles não pegam um dia na ferramenta. Esses trabalhadores que tantos referem que são trabalhadores, nunca pegam um dia na ferramenta para trabalhar. E nós, é o dia a dia, do sol, a chuva, na enxada, no enxadão, no machado, na foisa, roçando. Então, se for comparar, eles não são trabalhadores. Os preguiçosos são eles que têm dinheiro para pagar, para fazer maquinariamente, né? Porque nem é braçal mesmo, os peões desses vão trabalhar. Vão trabalhar com máquina. E nós que está fazendo o nosso trabalho braçal. Então, se for analisar, eles é que são os preguiçosos. Porque é muito simples colocar a máquina, pagar uma pessoa para ir lá destruir aquela máquina e fazer as coisas acontecerem, né? Da planta à colheita. E nós não. É a ferramenta mesmo do dia a dia da planta à colheita. Então... A gente tem uma pergunta aqui que chegou da Valéria Campos, do Rio de Janeiro. Acompanhei a construção da Secretaria Especial de Saúde Indígena no Ministério da Saúde. Ela ainda existe? Em que medida esta Secretaria, de fato, cuidou da saúde indígena? É complicado. Porque agora existe muito recurso. É por isso que muita gente acha que o índio é preguiçoso. Vou votar de novo. Porque muita inapenamento das pessoas, acho que o índio tem salário todo mês, tem sexta básica todo mês, tem casa qualquer hora que quer, tem tudo que o governo dá. A saúde privilegiada e a educação diferenciada. Porque acho que nós temos tudo de bom que o governo dá. Essa é a imagem que o governo vende para o povo brasileiro, faz o povo brasileiro, né? Mas, na realidade, nas comunidades, não é assim que acontece. A saúde indígena existe muito recurso. Existe muito recurso. Mas, quando chega a atender a demanda do indígena, às vezes nem atende porque não tem mais recurso. É tantos, tirando, né? Que, para fazer realmente o atendimento que deveria, necessário, deveria fazer, não se faz. Mas, quantas famílias indígenas, quantas mães de família, quantas crianças ancianas nós já perdimos por falta de tratamento, por negação de recurso. Recurso existe, né? É milhões e milhões para a saúde indígena. Como existe milhões e milhões para a saúde não indígena. Mas, porém, são tirados. Os sabidões vão lá, tiram tanto, tiram outro, tiram tanto, tiram outro. Quando chega para a saúde, realmente, está dando no que está. Porque, hoje, a saúde indígena, ela não tem diferença nenhuma da saúde comum. Olha os hospitais, tudo lotado. É falta de recurso? Não é falta de recurso. Recurso existe muito. Nosso país é um país muito rico, porém, é mal administrado. Onde meia dúzia sai sugando todo recurso desse país. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que saúde indígena, para valer e de qualidade, só vai se conseguir quando as currículas dos profissionais de saúde que vão se formar sejam pautadas com as etnias indígenas e, principalmente, quando os profissionais de saúde que vão praticar a saúde indígena sejam também indígenas. É um processo longo e paulatino, mas, senão, nós estamos partindo da base de uma burocracia de elite estatal que presta esse serviço. E é o que o Aito está mencionando. Ou seja, você cria uma estrutura na qual há uma dissociação entre quem presta o serviço e quem recebe o benefício ou, de alguma forma, o cumprimento de um direito, mas há uma dissociação de classe social, de etnia, de pauta cultural. O que ele está dizendo é corretíssimo. Não há praticamente uma diferença entre a saúde indígena e a saúde comum. Por quê? Porque não são pautadas pelos indígenas, porque não há um número expressivo de profissionais indígenas. Nós mesmos somos um exemplo disso. O único que temos aqui representando para falar de terras indígenas é o companheiro aqui. Nós somos solidários e empáticos, mas nós somos não indígenas. Então, até os indígenas não ocuparem esses espaços e falar com a própria voz, também fica uma situação complicada. Eu queria completar essa ideia, porque tem uma questão que é um pouco complexa de resumir muito rapidamente, mas que eu acho que é reflexo dessa guerra de mundos, de visões de mundos que eu estava colocando ainda agora, é a questão da política pública e das terras indígenas. Quer dizer, nesses mesmos dez, eu estou dizendo dez, mas a gente pode evidentemente discutir sobre o momento exatamente onde isso começa, mas esses dez últimos anos onde a legislação indigenista está sendo alvo de ataques, então tem uma guerra rolando, de certa forma, no Congresso, nos corredores de Brasília e tal, e se traduz na vida real por uma guerra que eles estão vivendo nas terras ou nas retomadas, na luta pela terra, concretamente, junto com isso, na esteira desse processo, aconteceu, de certa forma, um superdesenvolvimento de investimentos em políticas públicas ditas diferenciadas para os povos indígenas, com todos os problemas que o Ailton acaba de apontar, porém, com um discurso muito, cada vez mais recorrente dos poderes públicos, de novo, sem entrar nos detalhes da complexidade que isso envolve, de que os índios não precisam de terras e sim de políticas públicas. Isso não é dito dessa maneira, mas tem, de certa forma, uma substituição do Estado, da presença do Estado, no sentido de multiplicar as políticas públicas destinadas aos povos indígenas e congelar completamente a garantia das terras, Por que eu pensei nisso? Porque, voltando para o nosso tema, o que garante a saúde indígena em primeiro lugar? A terra. Se não tem terra, não tem saúde, porque não pode plantar. O Ailton estava dizendo assim, a gente está na beira da estrada, tudo bem, a escola está funcionando, do jeito que dá, a gente está ali, mas não está dando para plantar, não está dando para colher, não está dando para caçar, provavelmente, imagino, ou muito pouco, muito mal. Quando aparece caça, porque são regiões das quais a gente está falando mais, Mato Grosso do Sul, Sul da Bahia, são regiões que já vêm sendo exploradas pelo latifúndio há décadas e onde sequer sobra alguma caça, ou muito pouca caça, muito poucas opções. Então, a terra é o mínimo, do mínimo que se pode garantir para falar em saúde indígena. Exatamente. Não é o único, mas é o mínimo. E isso não está sendo garantido pelo Estado. Então, acho que isso é uma coisa importante. E tampouco poderia, pela típica e tradicional descontinuidade das políticas públicas. Nos últimos anos, como a Yara estava mencionando, houve uma ampliação desse aparelho estatal de políticas públicas, compensatórias e substitutórias da real necessidade das nações indígenas, que é a terra. A própria produção de alimento não tem farmácia melhor do que isso, não tem tratamento melhor do que esse. porém, essas políticas públicas que se ampliaram também não foram ampliadas de uma forma nem sustentável, nem coerente, porque muitas vezes, inclusive no próprio Ministério da Saúde, foram feitas com trabalho precário, com trabalhadores precarizados, com contratos de dois anos, com bolsa de penude, com... Terceirizados. das maiores e totais como política de metas, ou seja, também com uma lógica de trabalho do Estado que não se realiza numa verdadeira política de transformação social. Isso está aparecendo agora, quando há uma troca na direção do governo, como é fácil desmontar, é simplesmente acabar com os contratos e acabar a política pública. Então, quando a gente fala que políticas o Estado deve dizer, eu quero ser bem concreto com isso. O Estado foi lá, o Estado foi lá com a polícia, com o poder judiciário e tirou essas pessoas do local onde eles viviam, produziam sua vida. E não deu um local apropriado para desenvolverem suas vidas daqui para frente. Isso é uma violação dos direitos humanos, porque o Estado é o responsável pelo destino dessas pessoas. Isso é um crime que está sendo cometido. É um crime de omissão. Eles não podem permanecer um dia mais na beira da estrada. O Estado que tirou eles de lá tem que ir colocar ou tem que desapropriar ou tem que fazer alguma coisa, mas eles não podem continuar um dia mais na beira da estrada. Bom, o nosso tempo chega ao fim, mas eu acho que fomos muito claros, muitos objetivos. E é disso que se trata, é de ouvi-los, é de vê-los e de aprender com o que a gente vê e com o que a gente ouve para que essa invisibilidade se transforme em protagonismo, que eu acho que é isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Obrigadíssimo pela presença de vocês, especialmente a sua. E o nosso abraço lá ao Canal Saúde que já foi lá uma vez, que agora tem a honra de receber você aqui conosco. Eu só tenho a agradecer em nome da minha comunidade e dos povos indígenas do Brasil, que estou aqui representando não só a aldeia de Araticum, mas toda a nação indígena do nosso Brasil, por ter pessoas e empresas, missoras, que estão aí sensibilizando com as causas dos povos indígenas do Brasil. Isso nos fortalece a permanecer a luta, porque a gente tem a certeza que tem, mesmo sabendo que tem várias pessoas que é de contra o nosso direito, o nosso interesse dos povos indígenas, mas tem pessoas também que vão lá e procuram dar seu recado em questão de apoio ao nosso direito. E a terra indígena, ela simplesmente, como muita gente que só é um lugar de morar, não, a nossa terra indígena para nós é a nossa terra mãe. A nossa primeira mãe antes da nossa mãe é a nossa terra. Isso é para qualquer um de nós, não falo só para um indígena não, porque sem terra para a gente morar, a gente, como a gente sobrevive? Então, a terra mãe é mãe de todos nós, onde nós temos a nossa água potável, o nosso alimento, o nosso ar puro para a gente continuar a sobreviver. então a terra mãe, ela não é só para o povo indígena não, é para toda a nação humana, porque é dessa terra que nós tira a nossa sobrevivência. Perfeito, obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigado a vocês. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salão de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.